Olá, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês de como vai funcionar o nosso curso de Estética Automotiva. Durante alguns anos a gente percebeu uma grande dificuldade na capacitação dos profissionais que hoje exercem a atividade no mercado, pelo fato de hoje todo mundo faz curso, dá curso, vende curso, porém, às vezes não é da forma correta, quando é da forma correta o profissional trabalha bem, porém não sabe onde divulgar o seu serviço, enfim, uma série de fatores que acabam atrapalhando o desenvolvimento do profissional. E foi pensando nisso que a gente desenvolveu um dos maiores cursos de Estética Automotiva do Brasil. A gente considera isso por quê? Porque a gente não vai só te capacitar, a gente vai te ensinar como chegar até o cliente. Como esse cliente vai te encontrar na tua cidade ou na tua região. Então foi pensando nisso que a gente desenvolveu esse curso. O curso é dividido em quatro módulos, sendo lavação, técnicas desde lavação, shampoo, diluição, pH, alcaligidade, descontaminação, tudo que envolve a lavação, aplicação de ceras e selantes, parte de polimento, descontaminação, isolamento, mascaramento, máquinas, compostos, boinas, clay bar, enfim, uma infinidade de coisas que envolvem o polimento, não é só a máquina e composto. Então tem muita coisa que envolve, é envolvida atrás disso para que saia um resultado surpreendente. Na parte de vitrificação, o que é a vitrificação? O que é a proteção cerâmica? Como aplicar? Quais os benefícios? Qual a durabilidade? Como é que é a manutenção? Então a gente vai ensinar isso tudo para você, de uma forma bem descomplicada, sem muita firula. O nosso foco não é vender produtos, o nosso foco é capacitar profissionais para o mercado e fazer com que ele consiga resultados. Esses resultados o profissional vai conseguir aonde? Através do módulo marketing e gestão. Eu trabalhei muitos anos com marketing, então posso falar com propriedade que a gente foi a fundo nisso para poder te ensinar de maneira simples e descomplicada como fazer o seu marketing. Então o que você vai aprender? Como posicionar sua marca no mercado, onde divulgar os seus serviços, como divulgar os seus serviços, qual a descrição que você tem que usar para que o Google indexe essa publicação que você fez, para que gere resultados lá na frente, como fazer com que o seu cliente na sua cidade encontre você, sem você precisar ir atrás dele, como posicionar a sua empresa no Google, colocar a geolocalização de forma gratuita. Isso é uma ferramenta que o Google disponibiliza para todos, hoje tem agências de marketing que cobram para fazer a inserção da empresa no Google, então é grátis. Só que, claro, os profissionais não sabem disso e ainda mais, isso tudo de maneira simples, através do seu smartphone, você mesmo pode fazer. Então a gente elaborou através de passos simples, no qual você vai conseguir realizar, e além de caso não consiga realizar, tenha alguma dificuldade, ah, não lido muito bem com o smartphone, a gente vai te dar um acompanhamento, através do WhatsApp, todos os cursos a gente faz um grupo, onde os alunos ficam ali, então as dúvidas, vai questionando ali, e a gente vai auxiliando, em alguns casos a gente vai lá, dá os primeiros passos para a pessoa, então esse seria um diferencial do nosso curso. A gente vai te capacitar, como trabalhar, a gente vai ensinar a ter resultados surpreendentes na questão de trabalho, se vai só fazer a parte de lavação, a sua lavação vai ser a melhor, se vai fazer polimento, vitrificação, vai ser a melhor. Então você vai ser o melhor onde você está, no mercado. Obviamente, tem que ter paixão pela coisa, tem que gostar de estética automotiva, de automóveis, e lidar com um bem, com muito amor e carinho com o que você está trabalhando. É um bem do cliente, mas você tem que ter amor pelo que você faz. Então a gente elaborou esse curso, graças a Deus, bastantes profissionais no Brasil já estão nos mandando os feedbacks positivos, então a gente não quer ser mais um no mercado, a gente quer fazer a diferença, e você vai ver essa diferença. Então o nosso curso é dividido em módulos, você tem a possibilidade, ah não, eu quero só a parte de lavação e polimento, ótimo, eu quero só a parte de lavação e Marte, ótimo também, a gente dividiu em módulos, para que o profissional não precise pagar aquele curso todo, sendo que ele só quer a lavação, ou às vezes a pessoa já sabe a parte de lavação, só quer a parte de polimento e vitrificação, a gente faz também. Então tem a possibilidade de escolher esses quatro módulos, fica a seu critério e a gente facilita, enfim, as turmas vão ser divulgadas as datas, as datas do curso a gente divulga com antecedência, então eu não quero me estender muito, que esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu creio que já deu para você ter uma noção do que é o nosso curso, não somos mais um, nós viemos para fazer a diferença, hoje a gente tem a nossa sede em Balneário Camboriú, da Clube Wacha Estética Automotiva, hoje somos referência no mercado, no ramo, tudo o que a gente faz, a gente faz com excelência, a gente ensina o profissional a formar uma equipe, como ter uma equipe 100%, nossos colaboradores, todos eles são escolhidos a dedo, então assim, gostam realmente do que fazem, então essa é a oportunidade para você que quer fazer a diferença, aqui embaixo tem um botão para você reservar a sua vaga, então manda a sua mensagem ali, tire as suas dúvidas, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui também, qualquer dúvida a gente está à disposição, um abraço e te aguardamos. te aguardamos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.